E é como eu sempre digo, quando tem subida, significa que tem batida! Olha gente, eu tô falando sério, isso aqui não é pra qualquer um! Isso aqui é coisa de louco! E acabamos de chegar aqui no Busch Garden e o vídeo de hoje vai estar muito animado Porque esse é um parque iradíssimo! Esse é o mais radical de todos! Todos, todos, todos! Esse aqui a gente fechou um pacote junto com o SeaWorld E gente, é incrível esse parque! Esse é um dos parques, esse é o parque mais radical de todos! É o parque mais radical de todos aqui da Flórida! Tem mais montanhas russas! E as mais iradas! Se você não gosta de montanha russa, venha pra ajudar quem gosta! Pra segurar a mochila! Porque aqui a diversão é você ir em todas as montanhas russas! Aqui a diversão é essa! Então assim, esse é o parque mais radical de todos! Se você gosta de aventura, se você gosta de adrenalina, você tá no lugar certo! No parque certo! Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vem com a gente! Esse parque Bust Garden também participa do pacote All Day Dining Dales! Que é aquele mesmo pacote do SeaWorld! Vou deixar aqui nesse vídeo linkado o vídeo do SeaWorld pra vocês assistirem! Então a gente fechou o pacote SeaWorld mais Bust Garden, os dois All Day Dining Dales! E aí a gente pode comer, se divertir, comer, se divertir! Só que montanha russa não combina muito bem com muita comida, né? Então a gente vai curtir mais do que comer hoje! E essa é a entrada do Bust Garden! Vamos lá, gente! Hoje é um dia que a gente vai aproveitar bastante! É um parque incrível! Radical! Vambora! Logo aqui você já dá de cara com alguns crocodilos, minha gente! Gente, olha isso! Bem-vindo ao Bust Garden! Quem aqui tá animado pra ir montanha russa hoje? Uhuuu! Olha lá, gente! Vamos embora! Gente, já estamos aqui, ó! Pronto! Vamos lá! Antando! Olha só! Eu, Niflis e meu pai! Pai aí, ó! Check! Gente, ó! É essa daqui! É só desenhar! Olha só, olha aqui! Agora a gente vai subir! Vocês já viram isso em algum lugar? Meu Deus! A gente vai subir! Até prendi o cabelo pra ir a velocidade que vai por aí! Olha só! Uhuuu! O que que eu tô fazendo aqui? O carrinho vira, gente! O carrinho vira! O carrinho vira! O carrinho vira! O carrinho vira! Uhhh! Eu vei! Din Irado! Top demais, gente! Caraca, fiquei até tonto agora, de tanto giro! Gente, essa super diferentona, o que vocês acharam? Essa é muito maneira, muito maneira! Deixa o seu like no vídeo se você gostou dessa! Uma curiosidade aqui no Busch Gardens e no SeaWorld é que militares têm desconto, na verdade não é nem desconto, é gratuidade pro militar e pra família, quem estiver vindo junto, então garante isso daí, traz a sua identificação, é só você vir direto aqui no guichê, na parte de comprar os tickets aqui do parque, apresentar sua identidade militar, eles vão te dar um formulário pra você preencher. Então é só você vir direto no guichê aqui pra você garantir esse super desconto aí, essa oportunidade de isenção pra você e sua família, gente. Então só pra deixar claro, militar brasileiro, tá? Porque tem gente que fica achando que eu tô falando militar só aqui, mas o estrangeiro. Traz a identificação que consegue aí essa promoção, gente. É isso. Gente, ó, dá pra ver que esse parque aqui tem muitos animais pra você curtir. Se você não tá aí afim de ficar vendo montanha-russa, pode ficar igual a minha mãe, hein? Só ver nos animais, vendo a Chita. E tem a montanha-russa da Chita, que é a mais rápida de todas, né? Tem a montanha-russa da Chita, que é o iradíssimo, uma das melhores aqui. Hoje o parque tá um pouco cheio, porque a gente veio aqui num sábado, né? Sabadão. Então dá pra ver que algumas atrações estão aí com 70 minutos, 80 minutos. Mas esse é um parque que não costuma tá tão cheio assim. Pode ser que tenha a ver com a semana da Black Friday. Se você vier, vai tá vazio. Vai tá vazio. Vai tá, assim, perfeito pra você curtir direto. Mas bora curtir. Agora nós vamos curtir essa montanha-russa aqui. Bora lá. O nome dela é Montur. Let's go! E é como sempre digo, quando tem subida, significa que tem gatinha. Let's go! E é como sempre digo, quando tem subida, significa que tem gatinha. Let's go! Tô bonitinha, gente, montanha-russa aqui, tá vários loops, loucura, loucura, loucura. Um vídeo geralzão só pra vocês conhecerem um pouquinho assim aqui do parque, sabe, ó, Nicholas aqui, mas olha só como é que aqui é bonito, ó, aqui é a Chita, tá com 80 minutos agora, eu com a Xuxinha no braço, gente, porque aqui, ó, pra ir nas atrações a gente tem que botar a Xuxinha no cabelo, senão sai toda descabelada. Aí, ó, ai, gente, aqui é tudo de bom, muito legal. E é nesse restaurante que hoje a gente vai almoçar, All Day Darling Deals, é o pacote de hoje, vou mostrar pra vocês, o almoço, o trato principal, a sobremesa, vamos lá. Aqui tem as opções, tá vendo, ó, de entrada, de sobremesa, de acompanhamento e de bebida. E o almoço de hoje, ó, no pacote All Day Darling Deals, pizza, batata, eu escolhi um browniezinho, com coca, tem outras bebidas, minha mãe escolheu limonada, depois pegou um cheesecake aqui, pizza também, porque hoje só tinha essas duas opções. Super aprovada, pizza saborosa, muito temperinho da batata, tá muito bom, top. O que você achou, pai? Top? Achei muito bom. Muito bom? Satisfatório. Satisfatório. Muito bom. Top. E agora a Nicolás vai provar a sua sobremesa. Mais ou menos? Gostoso, mas nada demais, né? Nada demais, vamos steak. Davi, desculpe, é um brownie de chicos, né? Chocolate. Vamos provar. Ele parece não ser aquele brownie molhadinho, sabe, ó, parece ser meio reciclado, mas brownie é sempre bom, né? Vamos lá. Bom? Não, porque é bom. Ele é mais molhadinho que só o pãozinho. O que parece. Gente, e aí? Quem está pronto pra curtir a montanha-russa de barriga cheia? Eu. Você mesmo, bora? Comendo, hein? Esse povo come. Vamos embora que o trem vai passar aqui, ó. Vamos embora, gente. Curtir esse parque que é tudo de bom. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso é importante. Eu preciso saber se vocês gostam desse tipo de vídeo com vlog nos parques, ou se vocês preferem... Enfim, o que vocês gostam? Coloca aqui nos comentários, mas deixa o like, porque isso é uma métrica que eu faço pra saber se vocês estão gostando ou não. Gente, olha que coisa mais linda aqui no Busch Garden. Uma pausa pra você contemplar a natureza. Gente, você fica a metade... Aquário grande, ó. Como é um aquário em vidro aqui, você consegue entender perfeitamente o fundo do mar e o hipoporta a mão ali em cima. Olha o hipoporta a mão lá em cima, a montanha-russa. Olha lá, olha lá. Vamos ver. Gente do céu, que coisa mais linda. Gente, tem muito peixe. Tem muito peixe nesse aquário. Ah, parei. Mostra aqui, olha só. Esse aqui, ó. Vai até lá no final. Tenta lá no final, né? Tenta lá no final. Tenta lá no final. a montanha russa que a gente vai agora é nova super nova deve estar com uma filhinha mas a gente vai encarar para mostrar para vocês e para curtir né simbora a decoração de natal aqui é diferente ó pessoal roxinho e verde uou vamos entrar não façam isso em casa como a fila tá aqui nessa parte a gente pode fazer né gente mas olha dá para ver ó tem fila por aqui e até a fila aqui é bonita gente ó olha só a gente uma hora de fila uma hora e meia essa aqui é nova ela tava parada por quê pai esse é uma notícia que você dá aqui agora é nada de madeira e aí começaram a reconstruir ela deixa uma parte de madeira e uma parte de ferro olha lá dá até para ver eu não tô nem mais a madeira dizendo eu tô fazendo aqui ó gente olha o caído olha aquela queda tá nossa não para animada bom essa eu nunca fui parece ser logo parece que vou agora Olha o que espera pela gente vai vir aqui vai subir vem 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 E aí, vai encarar? Nervosismo que se chama, é isso. Top, hein? Tentar filmar no escuro. Jesus! Pesa na Rocket, sabe a Rocket da Universal? Pior! Pior! Olha aqui meu cabelo! Gente, isso aqui é coisa de... Olha, gente, eu tô falando sério. Isso aqui não é pra qualquer um. Isso aqui é coisa de louco. Loucura, loucura. Essa foi muito sinistra. Sai do banco. Gente, eu fiquei em choque. Acelerou até o coração. Eu não consegui nem gritar nessa. Porque essa aqui é muito sinistra. Misericórdia, gente. Gente, eu tô dando bronca aqui no meu pai. Porque ele sempre vê os vídeos das montanhas russas antes. Pai, por que você não me contou? Ela ficou presa. Não podia contar, perde a graça. Gente, essa montanha russa aqui. Você que está vendo esse vídeo, se você vier nela, você já está preparado. Já está avisado. Eu não sei se eu voltar... Assim, se eu voltar, é porque eu sou meio doida. Por quê? Gente, isso aqui é muito surreal de louco. Vocês viram a minha cara de pânico. Gente, eu fiquei em pânico. Cara, Nicolas, o que você achou? Nossa, essa galera é muito sinistra. E botaram logo quem para eles filmando. Eu. A filmagem deve ter ficado maravilhosa. Gente do céu. Ô pai, vem cá. O que você achou dessa loucura? Cara, top demais. Eu nunca tinha andado nela, não. Mas... Doideira. 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 Gente, essa montanha russa aqui é sinistra demais. Gente, eu não sei se a filmagem dela ficou boa. Olha o nome dela para a galera lembrar. O nome dela. Quase. Eu não sei se a filmagem dela ficou boa. Porque está de noite já. A gente ficou um tempão na fila. Já está de noite. Provavelmente a filmagem não vai ficar muito boa para vocês verem. Sorry. Mas... Gente, vocês não estão entendendo. Loucura, loucura, loucura. Na hora que está subindo, dá um pânico, dá um medo. Porque... Meu pai ficou falando que a montanha russa era de madeira. Que era de madeira, que era de madeira. Quando eu vi que o negócio estava subindo, não parava de subir. Eu falei... Minha cabeça ficou só assim, ó. Montanha russa é de madeira. Montanha russa é de madeira. E o negócio aqui é muito punk. Essa é punk de verdade, gente. Mas muito, muito maneiro. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E te curtiu o Bust Garden junto com a gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E comenta o que você achou desse vídeo. E também não se esqueça de curtir todos os vídeos da nossa playlist de Holanda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.